Qualquer nota que eu tô ofressando Uma corte, uma corta, tampa É uma canção Carimba, curioca, iri Cabelo, jabatão, cariri É uma canção Mas para ser um bom batuqueiro Tem que ter mão firme e bandeiro No coração Tem que tocar a vida também Mantenha sempre um sorriso Além da contramão Samba bem que pode virar baião Sou um operário Da boa canção Samba bem que pode virar baião E o baião vira samba E o baião vira samba Qualquer nota que eu tô ofressando Uma corte, uma corta, tampa É uma canção Carimba, curioca, iri Cabelo, jabatão, cariri É uma canção Mas para ser um bom batuqueiro Tem que ter mão firme e bandeiro No coração Tem que tocar a vida também Mantenha sempre um sorriso Além da contramão O samba bem que pode virar baião O samba bem que pode virar baião O samba bem que pode virar baião Sou um operário E o baião E o baião vira samba E o baião vira samba E o baião vira samba